Olá, eu sou o Carlos Schaefer e esse é o canal Corre Professor. No vídeo de hoje vocês vão acompanhar comigo a minha inscrição na Maratona de Florianópolis de junho de 2019. Já peço a vocês que deixem um like neste vídeo, se inscrevam no canal, liguem a sinetinha e vamos lá, acompanhem comigo. Olá a todos, estamos aqui para fazer a inscrição para a Maratona. Acompanhem comigo as opções que são solicitadas. Aqui no primeiro item, vejam as opções de kits que separamos para você. Kit 42K de Floripa, R$119,99, R$120. 42K de Floripa, Floripa Kit VIP, R$220,00, porque ele vai incluir uma camiseta, uma sacola e uma jaqueta. Aqui mais para baixo, outros kits mais baratos ou com alguns outros itens diferentes, como uma viseira. E os últimos kits, o último R$114,00, somente a medalha. Voltamos aqui para cima, vamos fazer a escolha do kit básico, camiseta, sacola. Então vamos ver os itens aqui, camiseta, bandana e sacola com direito à medalha de finisher. Esse kit fica em R$120,00, o total aqui estamos em R$129,59. Escolhido o kit, vamos fazer o login nativo para continuar a inscrição na prova. Perguntas, por favor, responda as perguntas abaixo, elas são essenciais para a sua prova. Informe o seu pace. Como é a minha primeira maratona, eu não tenho um pace médio, vou colocar o meu pace das meias maratonas que eu já fiz. Então vamos escolher aqui, verde, e salvar as alterações. Escolhido o pace, passamos para o próximo item. Conferindo aqui os meus dados, nome, distância, tamanho da camiseta. Camiseta, tamanho grande. E personalização do nome, R$15,00 para personalizar o nome. Meu sobrenome, vamos ver, coloco meu sobrenome ou coloco o nome do canal Corre Professor. O que vocês acham? Corre Professor. Opa, não tem caracteres suficientes. Vamos colocar meu nome mesmo, meu sobrenome. Foto oficial do evento, R$13,00. R$13,00 para as fotos. Bom, a camiseta eu quero. Eu quero guardar de recordação a camiseta da minha primeira maratona. Com a personalização do meu nome. Fotos oficiais do evento, outros itens. Vamos ver a foto oficial do evento. Foto interessante, R$13,00. E eu quero? Eu acho que eu vou querer. Para garantir sua foto oficial, dirija-se até o quadro Ativo Foto Clube. Apresente seu número de peito. Além da foto, outras fotos do percurso. Muito bem. Cinto de hidratação, não. Não quero cinto de hidratação. Cinto multiuso também. Não quero cinto multiuso. Já estamos no item 3, que é a forma de pagamento. Cartão de crédito ou boleto bancário. Vamos escolher aqui o boleto bancário e ver o resumo, conferindo toda a nossa compra. Inscrição feita R$157,39. Finalizado pedido. Estou oficialmente inscrito na maratona. Obrigado. 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 Obrigado por ficarem comigo e acompanharem esse momento especial da inscrição na maratona de Florianópolis. Um obrigado, um abraço e bons treinos. Corre, professor!